Para casa, graças a Deus, com todo prazer e alegria e agradecendo a Deus e os profissionais da saúde. Muito feliz hoje por meu marido ter saído daqui com vida, porque outros não tiveram a oportunidade que ele esteve. No fim da tarde de ontem, quinta-feira, o senhor José Vieira de Souza, setenta e oito anos de idade, deixou o Hospital Geral de Tailândia depois de catorze dias internados na unidade de saúde após vencer a covid-dezenove. Morador da Avenida Pará, no município de Tailândia, o idoso foi recepcionado na saída do hospital pela esposa e pelo filho. Graças a Deus, com todo prazer e alegria e agradecendo a Deus e os profissionais da saúde. Os profissionais aqui são santos, é um povo santo, é especial. Nunca tinha visto o homem se tratar dessa maneira. Toda hora no carinho, no amor, sem faltar nada, nada. Agradeço a Deus e o trabalho desse pessoal maravilhoso. Estou feliz hoje por meu marido ter saído daqui com vida, porque outros não tiveram a oportunidade que ele esteve. Seu José Vieira, setenta e oito anos de idade, está na maior felicidade. Depois de catorze dias internados aqui no HGT, ele está saindo agora da internação e indo para casa depois de vencer a covid-dezenove. Uma alegria que ele diz não explicar, porque passou por momentos de medo, principalmente depois de ver a morte de perto. Graças a Deus, estou feliz. Só de vencer a covid? Só de vencer, porque é triste, é muito triste. O sofrimento é triste. Passei a hora da morte, só querendo me entregar e não ia. Porque Deus não deixou, mas teve vez que eu me arreiei para morrer. Eu disse, doutor, estou morto, estou esperando só a hora. Mas ele disse, não, você não vai morrer, não. E aí Deus ajudou que eu fui criando coragem, criando coragem, mas é difícil. É muito difícil. É difícil, não tem coisa mais difícil. Eu nunca tinha passado na minha vida a dificuldade que eu passei. Seu José Vieira foi infectado pelo novo coronavírus depois de ter tomado a primeira dose da vacina contra o vírus. A segunda dose está prevista para acontecer no dia 20 do próximo mês.